Apapacati, papapacata Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me desce gera vidro e se quebrou O amor que tu me tinha gera pouco e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Por isso Dona Maria entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora Todo mundo vai! Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me desce gera vidro e se quebrou O amor que tu me tinha gera pouco e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Por isso Dona Maria entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora Pá, 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 tati Pá, 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 tata